O Dória sempre falou que ele não é político, ele era gestor, você, já vi que você chegou não pela Segonha, mas pelo Tucano, você se considera político? Eu sou político, eu tenho orgulho de ser político, bom, na verdade eu não vejo conflito, dá pra ser os dois, mas eu sou político, eu me assumo como político, hoje ser político é pior do que ser traficante, as pessoas ficam assim, não, e tal, ficam olhando com uma cara atrás, fala mesmo, e assim, não é por acaso. A gente acompanha mais política pelas páginas policiais do que pelas páginas políticas e jornais. É mais preso do que solto hoje em dia. Realmente tem muitos colegas meus que acabam dando... Mas não pode generalizar, claro. Mas, enfim, eu tenho muito orgulho de ser político, é o que eu faço, é o que eu escolhi da minha vida, foi pra isso que eu estudei, e enquanto a população me deixar, é isso que eu quero fazer. É verdade que você já brigou? Eu briguei no colégio porque xingaram a minha mãe, é verdade que você brigou no colégio porque xingaram o seu avô? Olha, não diria brigar, não diria brigar, mas eu fazia a campanha, eu levava a campanha pra fazer a escola. Eu acho que agora meu filho briga muito mais por minha causa do que eu brigava por Quantos anos tem seu filho? Ele tem 13. 13 anos, é briga, né? Ah, briga. Ele bate boca. Eu fiquei sabendo que seu filho correu atrás do amiguinho com uma vassoura, não tem vassoura? É verdade. O amiguinho falou que todo político é ladrão. Ele pegou uma vassoura e foi dar no menino. Estilo Jôni Quadros. É, ele, ele. É, não pode falar mal do pai dele, né? Ele não deixa passar barato, não. É, também, quando eu falava mal da minha mãe, eu ia pra cima, mas não pode, né? Não, não dá, né? Eu falei, calma, filho, tenta conversar primeiro, né? Não bate com a vassoura que vai pegar mal. Não dá, a gente não estimula, mas a gente fica orgulhoso, né? É, que o filho defendeu a gente, né? Não tem como. E você ia com as coisinhas do seu avô, você tinha muito orgulho? Você se lembra, a primeira lembrança que você entendeu da grandiosidade do seu avô? Eu me lembro em 86, eu tinha 6 anos de idade, ele foi candidato a senador da República. Você ali. E eu me lembro, tinha uma bexiga, na época tinha brinde, né? Na época podia distribuir brinde. Então, era bexiga que escrito Mário Cova, senador, e eu levava um monte pra escola, e o intervalo ficava enchendo e ficava jogando bexiga na escola. Mas você entendia qual era a história? Ah, entendi, entendi. É que era uma coisa muito importante. Naquela época, ele estava sendo eleito senador pra Assembleia Nacional Constituinte, que é elaborar a nova Constituição do Brasil. Eu me lembro muito desse momento em que ele foi senador. E nessa época, eu gostava de passar minhas férias em Brasília. Realmente... Júlio era a época de ir pra Brasília. Eu não entendo, realmente, a pessoa não é bem na cabeça. Ela quer passar as férias. Uma pessoa quer ir pra Miami, pro Rio de Janeiro, pra Bahia, e o cara quer ir pra Brasília. Eu adorava. Adorava passar férias lá com ele. Nossa, esperava chegar férias pra poder ficar com ele lá. Bom, eu tenho aqui umas fotos suas. Coloca aí ele. Já é tão jovem, mas a gente tem umas fotos bonitinhas. Álbum. Olha esse o álbum do Bruno. Olha só. Vários momentos com o seu avô. Olha só. Me comenta um pouco dessas fotos. Olha, tem uma ali que eu tô vendo em Campos do Jordão. Eu, meu avô e o Fernando Henrique, na época que ele era presidente da República. Tem uma ali com... Primeiro, ali lá no canto, o direito. Época que ele era senador. Candato à presidência da República. Tô eu, minha avó, minha mãe, meu irmão. Tem fotos ali com amigos meus. Aquela preta e branca embaixo, era a época que ele era prefeito de São Paulo. Lá na prefeitura, quando eu vim visitar ele. Enfim, é um pessoal muito presente na minha história de vida e na minha decisão de ser político. Eu costumo dizer que eu decidi que realmente era isso que eu queria fazer da vida. Um dia que eu morava com ele, lá no palácio. E aí eu saí e fui pra uma festa. Era uma noite de julho. Eu cheguei lá pelas três, quatro horas da manhã da festa. E ele tava na sala, acordado. E aí eu fui brincar com ele. Falei, ah, também tá chegando da balada? E aí ele virou pra mim e falou, você viu o frio que tá lá fora? Eu falei, é não, hoje tá bem frio e tal. Ele falou, como é que você consegue dormir sabendo que as pessoas estão lá fora e que não tem onde morar? E aí eu vi que aquela preocupação era real. Aquilo tirava o sono dele. Ele não tava falando pra TV, ele não tava falando num comício, ele não tava falando numa entrevista. Ele tava falando a preocupação dele real. E eu falei, não, então é isso mesmo, é isso que eu quero fazer da minha vida. Aquilo que te despertou um amor ao próximo. Aquilo me deu tranquilidade, que era exatamente aquilo que eu queria fazer mesmo. E agora em julho, de novo, né? De novo, todo julho eu tenho a operação, o inverno, que a gente sai distribuindo cobertor, que a gente amplia as equipes pra tentar convencer a população em situação de rua pra ir pros albergues. Enfim, a gente tem aí quase 20 mil pessoas morando na rua, na cidade de São Paulo. Vamos ampliar a quantidade de vagas em república, porque eles têm mais autonomia, eles gostam disso. É isso que eu queria te perguntar, às vezes eles não querem ir pro abrigo. Exato. Eu fui, inclusive, falar com alguns deles e aí eu perguntei, mas por que vocês não querem ir pro abrigo? É, por quê? Ele falou, porque no abrigo me tratam como número. Eu sou o 25, ele é o 33, eu tenho nome, eu sou pessoa, não é porque eu tô num abrigo que eu não mereço ser tratado como gente. Me falaram também que eles não podem levar os cachorros. Tem, mas agora, inclusive, parte dos abrigos já tem um canil. Ó, legal isso. Porque, realmente, é a única família deles, muitas vezes, né? Então, alguns dos abrigos agora já tem um espaço pra poder levar o cachorro. Interessante, essa pessoa não quer ser um número, ela tem um nome. E aí é uma coisa que, se eu ficasse ali na prefeitura, olhando os números, olhando os dados, eu nunca iria me atentar. Você vai lá na rua conversar? É importante lá na rua conversar, falar, dialogar, que às vezes você vê coisas que o papel não explica pra você. Aliás, sempre. Porque no papel é diferente, quando você vê, você fala, ah, agora eu entendi, né? Exatamente. Falar que tá passando frio e sair sem casaco, você vai entender. Foi daí que surgiu a ideia de ampliar não o número de vagas em abrigo, mas o número de vagas em república. Porque daí ele tem a regra dele, ele começa a contribuir, enfim, já é um passo a mais na jornada da autonomia. Entendi. Pra ajudar a resgatar a autoestima, pra ajudar a resgatar a confiança nele mesmo. E você viveu uma situação muito difícil naquele... nós todos vivemos, né? Mas você como prefeito, naquele edifício que despencou, que invadiram, era uma invasão, quer dizer, uma situação complicada. Foi sem sombra de dúvida o momento mais difícil que eu enfrentei com o prefeito, porque acima de tudo ali é a exploração da miséria. As pessoas estavam presas dentro daquele espaço, as pessoas morreram porque estavam trancadas e não podiam sair. E aí ocuparam a praça em frente, tinha pressão pra mandar a polícia pra desocupar, a gente foi convencendo cada um deles a ir pra um abrigo. Foram dois meses de conversa, enfim, foi uma situação que foi a mais difícil de enfrentar nesse um ano que eu fiquei na frente da prefeitura de São Paulo. Você logo no começo teve isso, depois caiu a ponte, quer dizer, as coisas... Não, as coisas acontecem comigo, né? A ponte caiu, fecharam a usina de asfalto... Eu te xinguei, eu acho, viu? Porque eu sei que a ponte não era sua, mas acaba sobrando pra quem tá, né? Com certeza. Porque eu pego essa ponte todo dia pra vir trabalhar? Você só sofre o quanto é importante quando você não tem. Uma, uma. Você imagina, são 185 na cidade, todas sem a devida inspeção. Então agora nós estamos contratando o laudo pra ver a situação de cada uma dessas. Foi por conta desses laudos que a gente já fez a interdição numa outra ponte que vai ali da marginal Tietê pra chegar na Dutra. Então a gente já tá fazendo a manutenção pra evitar, porque o que a gente viu lá era exatamente o mesmo problema que o outro viaduto tinha. Então agora a gente já tá, enfim, aprendendo com o erro. A questão ali do prédio que você citou, do pai Sandu, que caiu. Por conta daquele acontecimento, a gente fez uma vistoria em todas as invasões da cidade pra verificar a situação, qual que tinha emergência. Já fizemos uma ação de ensinar as pessoas a responder quando tiver um incêndio. E aí, meses depois, teve um outro incêndio numa outra invasão e nenhuma pessoa saiu ferida. Então, quer dizer, pelo menos fica o lado bom de aprender uma tragédia como essa. A gente aprende com os erros, né? Dos outros até. É, claro. No caso dos viadutos, são 400 anos que ficaram sem fazer manutenção. A pessoa constrói o negócio e deixa. Ah, fica aí. Impressionante.